E aí galera, tudo bem? No finalzinho do vídeo teve um probleminha de gravação Vou voltar para o meu programa normal Que é o NVIDIA, o Shadow Play Bora lá, carregando a missão Que eu estava mostrando para vocês anteriormente Lembre-se bem pessoal, vídeo de 10 minutos, coisinha curta A ideia é colocar dois vídeos por semana Eu acho, ou um vídeo por semana Eu ainda não tenho certeza, por isso acompanha aí Beleza, pera aí, só afastar aqui Como eu estava mostrando aqui Viu que lá no mapa fica mais fácil de você colocar o objeto Você está sabendo onde você está colocando Lá no F10 aqui Coloca aqui, satélite Não, aqui é o JTAC, né? É, aqui ó Esse mapa aqui, ó É igual ao do editor lá Mapa Altitude Satélite Esse aqui, nem sei para que que é esse aqui Ah, LL Beleza, vou voltar para lá F7 Olha o nosso JTAC Olha ele aqui, ó Observe que ele está em relação ao TN Está mais alto que o tanque lá E a distância é boa, né? Acho que vai dar para ele travar Beleza Bora ver a configuração dele Bem, o JTAC quando trava um alvo no chão No caso aqui, um infante Acho que eu fiz uma besteira aqui Pera aí O ângulo é 257 Ai meu Deus, estou ficando velho mesmo 257 Não faz diferença não, mas vamos deixar o tempo perfeito Vamos fazer a configuração dele aqui No JTAC A primeira configuração é É... Vamos colocar esse aqui Apesar dele estar longe Ele não vai usar o armamento dele Mas, deixa eu ver Não, não vai precisar Essa É a Power Não vai precisar É... Performance Commander É... Calizan O nome dele X-Man Vamos deixar X-Man Que é o primeiro da lista Você adiciona outro comando Nessa mesma função Que é Frequência Eu gosto de colocar 45 FM Frequência de rádio Para se comunicar com esse caboclo aqui Acrescenta mais outro Que é Frequência Invisibilidade Significa que esse cara aqui Não importa a distância que ele está Em relação Ao alvo Que ele não está vendo E de preferência Imortal também Só para ter certeza Hehehe Então temos aqui um JTAC Com Performance Commander O nome dele é Calizan X-Man Performance Commander 7 frequências A frequência do rádio A frequência do rádio Lá Com o qual eu vou me comunicar com ele A frequência é 45 FM Para ter certeza Que ele não vai atirar E nem vai receber Tira desse cara Ele está como Invisível E está como Imortal Ele pode estar Do ladinho dele Bem aqui Pode estar em cima dele Que ele não vê Com essa função Como eu falei pessoal Isso aqui é simulador Beleza Então vamos travar ele aqui no alvo Mais ADD Que é mais Vamos colocar aqui Performance Task Lembra aquela hora Que eu falei para você Que tem de colocar o nome dele É essa hora pessoal Performance Task É Fac Ascend Glup Beleza Carregou esse aqui de novo Vamos colocar a frequência do rádio de novo Tem de colocar aqui FM X-Man Não adianta você colocar Data Link Porque o infante Ainda Ele não se comunica Através de Data Link Então tanto faz Você colocar esse aqui ou não Ele vai só se comunicar Através de rádio É A designação do alvo Você pode deixar automático Ou uma das outras Por exemplo Você pode pedir para ele É É Deixa eu ver aqui Automático O WP É fumaça O IR Point O IR Point se não me engano Tem um vídeo É meu No canal Que vocês podem olhar Sobre IR Point Ou laser Dependendo de um desses Esses três aqui Ele tem de estar mais perto Como eu vou usar armamento Aqui eu vou colocar automático O alvo Como eu falei aqui Tem de ter nome Toda vez que você cria Um objeto no solo É sempre bom Dar um nome para ele Para ficar mais fácil Você identificar Olha lá O grupo É o alvo Aqui você pode escolher o armamento É lógico Se você tiver o armamento Na hora lá da aeronave Pode deixar automático Beleza Salvar Salvar Beleza O que temos aqui Um JTAC Um JTAC Travando em um alvo Vamos conferir Olha aqui de novo Para ter certeza Já que nós estamos ensinando Para o pessoal não falar Que ensinou errado Então Aqui é o mouse JTAC Estados Unidos É um infante A inteligência dele É excelente Isso que geralmente É quando você está no rádio Ele demora um pouco mais Para responder Se você colocar um good Por exemplo Mas isso aqui não altera Muita coisa não A configuração básica é Performance Commander Calizan O nome dele será X- Você pode colocar Performance Commander 7 frequências A frequência do rádio Com o qual você vai se comunicar Com ele 45 FM Ele está invisível Ele está imortal Esses dois aqui É para ele não Ser reconhecido Pelo Pelo tão gosto Aqui Tão gosto não Pessoal Esquila Desculpa aí E aqui o FAC Esse aqui é o principal Que é com isso aqui Que ele vai travar No alvo Para você A frequência do rádio 45 FM O nome dele é X-Man Data Link No caso aqui não adianta Porque ela é infante A designação do alvo Está automático É O armamento O armamento Também é automático Ele que vai escolher Para você Agora Isso vai depender Do armamento Seu Como é você Que está editando A missão Vamos voltar aqui No A10 Nosso tempo está acabando Vamos ver aqui Armamento Bom É Opa JTAC Temos aqui Um AGM 65H Uma CBU 105 Outra CBU 105 Se você Quiser Praticar Armamento Você pode Colocar Um Maverick Porque ele vai Travar Para você Ou Uma CBU 105 A CBU 105 é uma arma Muito potente Mas para Alvos parados Alvos parados Tecnicamente Você não precisa Nem configurar Travou Soltou Ela vai cair Em cima Do cara Morreu Se não fosse O tempo Aqui Que já estourou Eu ia mostrar Para vocês Deixa eu ver O que eu posso Mostrar Lá dentro Do rádio Espera aí Só salvar Para aqui Carregar rapidinho Aqui Como você Vai ter de se comunicar Com o JTAC Espera aí Apesar de ter Vídeos Meio mostrando Isso Espera aí Porque eu estou Sem o trequinho Aqui Vai ser no teclado Aqui Beleza Esse rádio Aqui atrás Aqui É o rádio Com o qual você Se comunica Com o JTAC Frequência Frequência Está configurado 45 Animal Configurado Aí você pode Falar com o JTAC Como meus controles Aqui está configurado Para falar Com o JTAC Através do Manche Aqui Não vai ter jeito De eu mostrar Para vocês Porque meus 10 minutos Já venceu Pessoal Aguardo O próximo vídeo Fui